Obra da Prefeitura de Aracaju. Veja a quantas anda esta obra. Coloque no ar. O Cidade Alerta vai mostrar a partir de hoje algumas obras que não foi possível a atual administração tocar. Aqui, por exemplo, existia um posto de saúde Elizabeth Pita que servia a comunidade do Santa Maria. O posto foi demolido completamente sob a promessa de que seria construído um novo posto. E aí está a demolição. E eu pergunto, cadê o posto? Isso aí está fazendo muita falta aqui, a população. Principalmente uma pessoa que nem eu, já foi idoso, 63 anos. Agora vem lá do outro posto, fazendo muitos sacrifícios para medir a pressão. Aí, portanto, a reclamação e a obra foi demolida e não foi construída. Feita a reforma prometida. Vamos ver agora outras obras que ficaram nesta mesma situação. Nós estamos saindo do Santa Maria e vindo aqui para o 17 de março. E a Prefeitura estava aqui construindo um canal. Mais da metade da obra ficou pronta. Vocês podem ver. Mas ainda falta a conclusão. E aí a população cobra a conclusão desta obra. Uma obra de grande importância aqui para o bairro Santa Maria. Assim também como para o 17 de março. Mais uma obra inacabada. Vamos em frente. Estamos no bairro Aruanda. Que era Aruanda, mudou para Aruanda, mas pouca coisa mudou por aqui. Aqui é a Avenida José Maria Rodrigues Santos. E é uma obra volumosa, essa de pavimentação das ruas. A maioria das ruas, aliás, elas foram pavimentadas. Mas a grande avenida, esta, veja só a situação. A Avenida José Maria vai até lá embaixo, na pista, que dá acesso à estrada que vai para o mosqueiro. Infelizmente, a situação da avenida é esta. A grande avenida José Maria Rodrigues Santos está nesse estado. Vamos percorrer outras obras aqui em Aracaju. Obras que não foram concluídas. Na área da educação, algumas obras não foram concluídas. Aqui, por exemplo, a escola Anísio Teixeira, no bairro Atalaia. A escola foi fechada, os alunos estão em outro prédio, distante daqui, e as obras sequer foram iniciadas. A senhora é mãe de aluno? São dois alunos aqui no Anísio Teixeira. Quanto tempo sem isso aqui de fechado? Três meses. Três anos. Três anos? Três anos. E a reforma? A reforma não sai. Os alunos estão, inclusive, estavam há três meses em casa, porque não tinham ônibus para levar para a escola, e não está tendo merenda, e o colégio não sai a reforma. É há cerca de três anos, segundo as mães, foi fechado para a reforma, e está aí. Até agora a reforma não foi iniciada. Vamos caminhar, Gilmar. Vamos atrás de mais obras. Olha, Gilmar, já rodamos bastante hoje. Estamos aqui na Coroa do Meio. Aqui o governo municipal lançou o projeto da construção da arena multiuso da Orla de Atalaia, orçada em R$ 7.659.222,42, também financiamento da Caixa, com o Ministério do Turismo. Mas, infelizmente, a obra não foi concluída. Como se vê, apenas a placa, o local foi demarcado, mas a obra da arena multiuso ainda é um sonho para os aracajuanos. Como se vê, percorremos várias obras que certamente ficarão para o próximo administrador tocar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta. Mais do que simplesmente obra, no singular, como eu anunciei, obras. Obras abandonadas. Obras entregues ao Léo. Pela atual gestão da Prefeitura de Aracaju. Doutor Enivaldo Nogueira. Mas, gente, doutor... Porque aqui em São Egipto é o seguinte, quem é autoridade é doutor. O povo logo chama de doutor. Doutor, doutor... Enivaldo Nogueira. Ai, mamãe. Se prepare, porque você que vai ser cobrado aqui, nesse programa. Pegou? Vai ter agora... Pegou o pote? Vai ter, meu amigo. Se pegou na rodinha, vai ter que carregar o pote. Eu não quero nem saber, viu?